Ei, 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 pessoal! Bora desenhar? Sei que todo mundo gosta de desenhar, né? Vamos assistir esse vídeo. Eu vou ensinar vocês a desenhar o Terezinossauro. Esse é a parte 1, vai ser o Terezinossauro. Qual será a da semana que vem? Ajuda aí nos comentários. Vou botar o nome dos dinossauros, quem tiver mais curtidas para o próximo vídeo da próxima semana, daí eu vou ensinar. Hoje eu escolhi fazer o Terezinossauro, tá bom? Então talvez o próximo seja o Pyrohaptor, o Taraptor, vamos lá, ok? Então não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever para quem não é inscritos. Vamos desenhar? Ok, então bora para o vídeo! Como vocês sabem de costume, vamos começar fazendo uma bolinha, uma bola grande, vai ser a cavidade da cabeça. Uma bola menor aqui e uma bola menor ainda aqui. Agora vamos puxar aqui, do meio da bolinha para cima. Vou fazer aqui também, ó. Vou puxar aqui, aqui. Vou fazer uma linha até aqui embaixo, para ser a mandíbula inferior. E faz essa voltinha aqui. Ok? Agora vamos cortar aqui. Agora aqui no meio vou fazer a bolinha dos olhos. Então acompanhando, gente, quando vocês terminarem de fazer esse dinossauro aqui que eu estou ensinando a desenhar, me marquem lá no Instagram, arroba gmpsauros, para eu postar no Stories para os meus inscritos verem o desenho de vocês, tá bom? Que nem eu fiz lá, ensinando a desenhar o touro. E aqui seria uma outra bola, emendando as duas bolas que eu fiz. E tem um pescoço longo, então vamos fazer um pescoço. Agora vamos fazer as garras. Agora vamos fazer as garras. E aí E aí E aí E aí gente, o que vocês estão achando? Ok gente, vamos para os detalhes, vou apagar o esboço, como eu sempre falo, fazer o esboço bem fraquinho, ok, vamos aos detalhes. Música 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 Lembra até as penas do casuar, né? Música É isso gente, tá pronto o meu Teresinossauro, o que vocês acharam? Conseguiram desenhar junto comigo? Eu quero ver o desenho de vocês hein, só botar lá no Instagram e me marcar GMP Sauros, arroba GMP Sauros, tá bom? Que eu posto lá no stories para todos os meus inscritos verem as artes lindas de vocês. Então é isso, esse é o Teresinossauro, o dinossauro que vai aparecer no próximo Jurassic World Dominion. Eu desenhei ele conforme eu acho que vai ser o visual do bicho, mas pode ser que não seja nada a ver com isso, ok? Se bem que eu falei naquele vídeo que o bicho não vai ter muito penas, mas vai ser mais como pelinhos. Bom, eu acho que essas penas lembram até pelinhos. Mas se não for assim não tem problema, eu desenhei a minha versão do Teresinossauro que eu acho que seria muito legal de ver em Jurassic World Dominion. Feito gente, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de entrar lá no meu vídeo do sorteio para ganhar esse lindo trodão aqui da Mattel, ok? O sorteio vai ser dia 19, eu vou fazer um vídeo anunciando o vencedor que vai ganhar esse trodão aqui da Mattel. E também vou botar aí na descrição os meus dois vídeos ensinando a como desenhar. O primeiro é desenhando o touro do Jurassic World Camp Cretaceous e também o Godzilla. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com outro vídeo de como desenhar um dinossauro. Eu vou botar aí nos comentários os dinossauros que vão aparecer no próximo filme e também tem outros que não são dinossauros. Daí o mais curtido, até a próxima semana eu vou fazer como ensinar a desenhar ele. Tá bom gente? Espero que tenham gostado, eu quero ver o desenho de vocês. Curtam, se inscrevam, para quem não é inscrito, compartilhem, comentem o que vocês acharam desse desenho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que a ciência esteja sempre com vocês.